Música Durante todos esses anos que pude acompanhar embarcado nas viaturas das nossas polícias, pude vivenciar e registrar o tirocínio dos nossos policiais. A maioria das abordagens foram assertivas, como esta que vocês irão assistir agora. Força Tódica, Força Tódica! Madrugada segura 1, viatura 023, terceiro sargento Danilo Moniz e equipe. Madrugada segura 2, viatura 041, terceiro sargento Funo e equipe. De gentileza, decência ao comando força. Música 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 Tirei o bolinho da cabeça e mora pra lá, né? Já foi preso? Nunca fui preso não, senhor Você mora onde? Não, na Malice O que está fazendo aí? Eu ia continuar com o bairro O bairro onde está tendo o bairro? Na rua de baixo ou dentro da comunidade? Dentro da comunidade, mas aqui na privinha já está tendo Está fechado a rua lá? Não Ainda não? Nem vai fechar, né filhão? Porque a força não deixa fechar não, certo? Qual que é a situação dessa moto? É BO ou não? Não Tira tudo que você tem no bolso e põe dentro do boné Nesse bolso aqui também? Coloca a mão para trás Coloca a mão embaixo do boné Nós estávamos lá na casa do menino do boné Mas sabe por que você fica assim? Porque você acha que está doce Não É não, você acha que é suave Aí sabe o que a gente faz agora? Sabe o que a gente faz? Você anda perto É Porque você não é feito para estar em cima de um negócio desse Aí fala assim, a polícia é ruim e tal Não é a polícia É a polícia É que você não tem educação Era só você ter educação, filho Você entendeu? Anda certinho Porque não é a gente que é ruim Eu coloquei um quadro legenda Lá na Sobara também É Falou a mesma fita que você É E você não aprendeu Não, né? Foi buscar dados Então, mas aí Você já foi orientado uma vez A segunda Até quando você tem que ser orientado? Você tem 21 anos 21? 21 21 Então, até que idade que tem que te orientar? Essas orientações Mas você não aprende A gente fala Não quer fazer o que a gente fala Não quer andar certinho Só quer ficar dando trabalho Incomodando um monte de cidadão de bem que está dormindo Com essa carniça aí barulhenta Que é assim Derrete o cérebro A droga que vocês usam Derrete a cabeça de vocês, meu Não adianta falar Eu sei que amanhã ou depois Eu vou abordar você de novo Fazendo a mesma coisa Aí eu vou fazer o que? Deixar você a pé Quem sabe você aprende No dia 6 de outubro Vote para vereador Diretor Elia Júnior 25 190 25 190 E juntos Faremos a diferença O cara da roda aí Dos nossos policiais Policiais